Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com vocês? Vamos para mais uma parte da nossa resolução física aqui, gente. Esse conteúdo de física da PUC São Paulo, beleza? A gente vai trabalhar hoje com vocês esses conteúdos e vamos desenvolver cada uma dessas questões. Já tem um vídeo anterior onde resolvemos quatro dessas questões e a gente vai finalizar elas, ok? Resolvendo as outras quatro questões dessa prova. Então, vem comigo, vamos nessa, para a gente poder trabalhar e desenvolver essas questões. E a primeira questão de hoje, gente, deixa eu só colocá-la aqui na posição certinha, para a gente conseguir resolver com tranquilidade a questão. Essa questão aqui, questão de 2020 da PUC, e ela fala o seguinte para a gente, olha só. Uma partícula negativa de massa N e carga de módulo igual a Q, parte do repouso e descreve uma trajetória retilínea sob a ação exclusiva de um campo elétrico uniforme, produzido por uma diferença de potencial igual a U. Num dado instante da trajetória, cessa a ação do campo elétrico, certo? E passa a atuar sobre a partícula apenas no campo magnético, uniforme de intensidade B, fazendo-a descrever uma semicircunferência de raio, R. A expressão algébrica que permite calcular a intensidade desse campo magnético é contida na alternativa... Gente, a PUC já trouxe aqui os exercícios mais simples, né? Esse exercício aqui já é um pouco mais pauleira, mas vamos lá. Primeira coisa que você vai ter que desenvolver nesse exercício é o seguinte, a gente parte de uma velocidade inicial igual a zero e você tem uma força que a gente chama de força elétrica. A força elétrica, dentro desse sistema que é a força resultante, vai pegar essa massa e vai acelerar esse sistema, certo? Essa força elétrica vem da equação que é carga, módulo da carga, vezes o campo elétrico, tá? Que é igual a massa dessa carga, vezes a aceleração. Então, a partir daqui a gente já tem essa relação. Como o campo elétrico é uniforme, toda vez que você tem campo elétrico uniforme, você vai falar que o campo elétrico uniforme nada mais é do que U sobre D. Ou seja, é a DDP dividida pela distância entre essas placas, tá? Essa distância, gente, é a relação da distância percorrida daqui até aqui. Seria essa distânciazinha que ele está falando aqui para a gente, beleza? Fazendo o cálculo aqui, você desenvolve esse sistema falando o seguinte, então, para mim. Carga vezes a diferença de potencial, dividido pela distância, é igual a massa vezes a aceleração. E daqui você acha a aceleração dessa partícula. Para que eu quero a aceleração, professor? Professor, simples, tá? A aceleração desse sistema vai permitir a gente achar a relação de velocidade, a velocidade que ela entra nesse sistema, a velocidade final. E da onde você vai tirar isso? Torricelli, D ao quadrado, igual a V0 ao quadrado, mais 2A da alta S. Saca só comigo? A velocidade inicial era zero, então esse cara aqui já esquece, não existe. Agora eu quero saber a velocidade que ele entra naquele sistema. A velocidade final que ele entra naquele sistema é 2 vezes a aceleração, ou seja, 2 vezes a carga, vezes a diferença de potencial, dividido pela massa, vezes a distância, vezes a ΔS, que é a própria distância. Então a gente já corta esse D com esse D aqui, e aí você fica que essa velocidade ao quadrado vai ser dada para esse sistema. Ou a velocidade nada mais é do que a raiz quadrada de tudo isso daqui, tá? A raiz de 2 vezes Q vezes U, dividido por N. Beleza, primeira parte desenvolvida a gente já achou a velocidade que a partícula entra no campo, certo? Agora, quando a gente vai entrar no campo magnético, e a gente quer descobrir aí, evidenciar o raio desse sistema, uma relação do campo, né, e ele forma um sistema circular, você sempre vai lembrar dessa equaçãozinha aqui, gente, tá? R, que é o raio, é igual a MV, dividido por carga vezes o campo magnético, tá? A módulo da carga, tá bom? E aí, gente, o que nós temos aqui? A gente quer descobrir o campo magnético desse sistema. O campo magnético desse sistema, ele é, o campo magnético é carga vezes o raio, ok? Dividido, por que, professor, carga vezes o raio? Não, vou fazer assim, ó, vamos fazer melhor. Já vou isolar direto, vou jogar o B pra lá, vai ficar aqui, campo é MV sobre QR, beleza? Multiplicando aqui. E o V, galera, o V você já sabe quanto que ele vale, tá aqui, ó, o V esse monstrinho que você produziu aqui. Então, eu vou fazer o quê? Vou falar que o campo é a massa vezes a raiz quadrada, de quanto lá? 2QU sobre M, marca lá, 2QU sobre M, dividido por Q vezes R, beleza? Beleza, professor. Galera, tem uma turma aí que tá fora da raiz, mas que também tá dentro da raiz. O que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer é jogar esses caras pra dentro da raiz. Pra eu entrar na raiz e não sofrer alteração do meu valor, eu vou ter que ser elevado ao quadrado. Então, esse cara vai ficar assim, ó, B é igual a raiz quadrada de M quadrado vezes 2QU, dividido por Q quadrado, vezes M, vezes 1 sobre R, beleza? Bom, esse cara que tá na raiz, gente, agora a gente pode simplificar aqui, ó, corta esse quadrado com esse M, corta esse quadrado com esse Q. Então, vai ficar aqui o nosso campo magnético, ele é a raiz quadrada de 2MU vezes 1 sobre R. 2MU, cara, que aparece aqui, basicamente, ele é o quê? É elevado a meio, certo? E o R é elevado a menos 1. Então, vai ficar 2MU elevado a meio vezes R elevado a menos 1, passando pra anotação aí, ok? Então, gente, tem como a gente observar aqui que tem essa resposta, não tem? Aonde? Aqui, ó, se a gente for verificar, tá aqui nesse sistema, ó, R elevado a menos 1 e 2MU vezes Q, ok? Qual é a alternativa correta, então, pessoal? A alternativa correta desse sisteminha aí é a nossa alternativa C. Olha ela aqui, ó, 2MUQR, beleza? Então, a gente consegue resolver esse exercício com uma boa e uma certa tranquilidade aí pra você, tá? Nesse passo final aqui, ó, só, a gente não colocou o Qzinho aqui, né, elevado a menos 1, porque o Qzinho tinha sobrado aqui embaixo, cara, né? E aí tá tudo certo, beleza? Então, a gente tem aí o campo magnético gerado nesse sistema. Gente, exercício difícil aí, tá? É um exercício bem complexo aí da prova pra você. Vou até escrever aqui de novo essa resposta. B é igual a 2MU, tinha faltado esse Qzinho, então é Qzinho elevado a menos 1. Todo mundo aqui tá elevado a meio vezes R elevado a menos 1. Essa era a resposta, tá? Fica aí mais claro pra você, pra gente não ficar com dúvida no meio do exercício, beleza? Exercício difícil, gente. Bem difícil, tá? Vamos pro próximo exercício aqui. Exercício número 15 da prova. E ele fala assim, ó, considera o esquema baixo. Na inscrição da lâmpada temos 2 watts e 1 volt. Então, essa lâmpada aqui, 2 watts e 1 volt. Ou seja, ela vai dissipar 2 watts se ela funcionar com 1 volt. Imediatamente, gente, eu não sei o que o cara vai perguntar, mas se ele me deu isso, imediatamente eu já vou pegar a resistência interna dessa lâmpada. A resistência da lâmpada, gente, potência é U quadrado sobre R. Eu posso pegar a resistência fazendo o quê? U quadrado, que seria 1, dividido pela potência. E quanto que é a potência? 2 watts. Então, essa resistência é de 0,5 ohms. Deixa ela guardada aí, porque a gente provavelmente pode trabalhar com isso, tá? Vamos lá, considere tal, tal, tal e na pilha seca de 1,5 volts. O fio utilizado nas ligações possui 1 milímetro de diâmetro, resistividade de 2 vezes 10 a menos 8 e comprimento de 1,5 metro em cada lado do circuito, beleza? Sabendo que a corrente do circuito na pilha de 15 amperes determine em watts o valor aproximado da potência real dissipada na lâmpada. Gente, gente, a gente precisa pensar o seguinte, qual que é a resistência do fio? Resistência desse lado e desse lado. Resistência de fio, Rho, vezes L sobre A, né? A resistência desse fio é a resistividade, que é 2 vezes 10 a menos 8, 2 vezes 10 a menos 8, vezes o comprimento do fio, e o comprimento desse fio é de 1,5 metros, dividido pela área de secção transversal desse fio. E ele me disse que tem 1 milímetro de diâmetro. 1 milímetro de diâmetro significa que a gente vai ter que calcular essa área circular, que é πr². A gente pode usar π igual a 3, ele deu aqui pra gente essa notícia boa, pra gente usar π igual a 3. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer... A área da secção transversal é 3 vezes... Caramba, cara, quanto que ele falou que tem diâmetro? 1 milímetro? Então, a gente tem meio milímetro, que é 5 vezes 10 a menos 4 metros, e isso está elevado ao quadrado. Então, a área dessa secção transversal é 5 ao quadrado, que dá 25, 25 vezes 3 dá 75, vezes 10 a menos 4, ou 7,5 vezes 10 a menos 3. 7,5 vezes 10 a menos 3, beleza? E aí a gente calcula essa resistência. Isso aqui vai ficar 3 vezes 10 a menos 8, dividido por 7,5 vezes 10 a menos 3. Tranquilo? Tranquilo, né? Gente, a gente pode trabalhar esse sistema aí e calcular essa resistência a partir do seguinte, saca comigo? Pra gente trabalhar e calcular bem esse valor de resistência, a gente pode pensar em dar uma ajustada nesse sistema aqui. Como, professor? Ué, trabalhando a relação das potências envolvidas, tá? Se a gente trabalhar bem a relação das potências envolvidas, a gente consegue ajustar o problema. Aqui, só dar uma ajustada pra você, aqui é... Cadê aqui, cara? Cadê aqui, cara? Faz o cálculo comigo aqui pra gente verificar. 3 vezes... 25 vezes 3 dá 75. 10 a menos 4, a gente não elevou o quadrado aqui, aqui dá menos 8, tá? Menos 8. Beleza? Beleza, professor. Ok, galera? Aí a gente vai fazer, então, o cálculo desse sistema aí. Como que vai ficar? A gente vai fazer, então... Bom, 2 vezes 1,5 aqui em cima. Aqui a gente tem 7,5. Isso aqui vai dar 30 dividido por 7,5, costuma dar 4. Então, isso aqui vai dar 4. Deixa eu só pegar uma outra folha aqui, pra gente continuar esse exercício. Enquanto isso, gente, deixa o seu like aí, a gente tá resolvendo esse exercício pra te ajudar, pra melhorar aí a sua qualidade de prova. Deixa aquele like merecedor pro professor aí, beleza? Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui na folha esse carinha aqui, pronto. Isso aqui vai ficar assim, então, né, gente? A resistência dos fios vai ser 4. Eu vou fazer 30 dividido por 7,5 ali, vezes 10 elevado a menos 2 na potência, beleza? Essa vai ser a nossa resistência do fio. Então, voltando aqui para o desenho, nós temos essas duas resistências, tá? Que é 4 vezes 10 menos 2 desse lado, 4 vezes 10 menos 2 desse lado, e uma resistência de meio ohm da lâmpada. Então, a gente tem, no total, dentro desse sistema, de resistência total desse sistema, quanto de resistência, gente? A gente tem resistência total de 0,5 mais 0,04 vezes 2. Isso vai dar uma resistência total de 0,58 ohms, certo? Ele disse para a gente que o nosso sistema, ele é percorrido por uma corrente. E quanto que é essa corrente? Essa corrente desse sistema, ele falou que era de 15. Essa é a corrente máxima que a pilha consegue mandar para a gente, certo? E quando ele fala de corrente máxima que a pilha consegue mandar para a gente, a gente tem um porém. Se a pilha trabalha com o valor de corrente de curto-circuito de 15 amperes, significa que ela tem resistência interna. A corrente de curto-circuito, ela vai ser, dentro desse sistema, a força eletromotriz dividida pela resistência interna. Então, a gente tem uma resistência aí, gente. 15 é igual à força eletromotriz, que é de 1,5 volt, você vai ter uma resistência interna de quanto? De mais 0,1 ohm. Então, a gente tem 0,1 ohm de resistência interna. Ou seja, a resistência total do sistema passa a ser de 0,68 ohms. Beleza? O que você calculou? Resistência da lâmpada. Você calculou a resistência dos fios. O que você calculou? A resistência interna da sua pilha. Feito todos esses cálculos, agora você pode começar a enxergar aí o final do exercício. Por quê? Porque aí eu vou descobrir quanto que passa de corrente nesse sistema. Como? URI. URI. Certo? A tensão total é de 1,5 volt, a resistência total é de 0,68, e aí você vai ter uma corrente. Essa corrente, gente, vai dar aproximadamente 2,2 amperes. E aí, sabendo que a resistência, a corrente de 0,2 amperes, a potência na lâmpada vai ser R vezes I ao quadrado. RI ao quadrado, gente, potência na lâmpada é a resistência da lâmpada, que é 0,5, vezes a corrente ao quadrado, que é 2,2 ao quadrado. Essa potência na lâmpada vai ser de 2,42 watts. Beleza? Cara, que exercício, hein? Por quê? Ele cobrou resistência na lâmpada, ele cobrou resistência da pilha, resistência interna, ele cobrou resistência nos fios. Cara, ele cobrou tudo o que ele podia, tá? E aí você descobre 2,42, letra A, de amor. Beleza? Exercício agora, gente, número 16. Vamos ver esse exercício 16 aí. O que ele traz pra gente de análise desse exercício? Gente, pra fazer esse exercício a gente vai fazer o seguinte, ó. Um esquiador de massa 77 kg portando uma arma de massa de 3 kg encontra-se em repouso e em pé sobre uma pista de gelo perfeitamente lisa. Ele faz um único disparo horizontal com a arma. No momento do disparo, essa arma pode ser considerada uma máquina térmica, que recebe a energia térmica igual a 160 mil joules do propelente. Considerando que após esse disparo do projeto de massa de 50 kg, o conjunto esquiador arma recue com velocidade de meio metro por segundo, determina em porcentagem o rendimento dessa arma. Despreze massas dos esquís, massas do sistema e tal. Gente, primeira coisa, isso aqui é um exercício de conservação de quantidade de movimento. Acima de qualquer coisa, a gente tem um exercício que fala exatamente dessa conservação. A gente vai trabalhar o seguinte nesse exercício, tá? Deixa eu alongar aqui um pouquinho a tela. Acho que fica melhor aqui. Vai ter mais espaço pra trabalhar. A gente vai fazer o seguinte, quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final. Beleza? Feito isso, a gente vai trabalhar com o seguinte, bom, qual que é a quantidade de movimento inicial? Tanto o atirador quanto a arma estão parados, é zero. Isso é igual a massa do esquiador, vou colocar aqui, esquiador, vezes a velocidade do esquiador, mais a massa do projétil, mais a velocidade do projétil, beleza? A massa do esquiador, gente, ele deu pra gente que era 77, a massa do esquiador, mais 3 quilos da arma. Então isso aqui dá 80. E ele foi para trás com a velocidade de 0,5. Então vou colocar isso aqui negativo, porque ele foi para trás, velocidade negativa. A massa do projétil, ele falou que era de 5 gramas, não é isso? 50 gramas, que é 0,05, beleza? Vezes a massa do projétil. Qual é a massa do projétil 0,05? A velocidade do projétil, gente. A velocidade do projétil é o que a gente quer encontrar nesse sistema, que é o nosso VP. Gente, isso aqui vai ser 80 vezes 0,5, ok? Que vai dar 40, ok? Menos 40, passo para o outro lado, vai ficar mais 40, é igual a 0,05 velocidade do projétil. Então a nossa velocidade desse projétil, nesse disparo, é 40 dividido por 0,05. Isso vai dar uma velocidade pro projétil de 800 metros por segundo. E essa é a energia cinética. Se eu encontrar a energia cinética desse sistema, fica fácil. Por quê? Porque a energia cinética é m, que é a massa do projétil, 0,05, vezes a velocidade do projétil quadrado, que é 800 ao quadrado, dividido por 2. Encontrando essa energia cinética, a gente tem praticamente o sistema desenvolvido. Por quê? Porque a gente tem o seguinte, a energia cinética do projétil vai dar 800 ao quadrado, vai dar 8 ao quadrado, dá 64. 2 zeros ao quadrado, dá 4 zeros. Vezes 0,05, 0,05, dividido por 2, beleza? O que a gente pode fazer, gente? A gente pode cortar 2 zeros aqui, com 2 zeros aqui. Isso vai ficar 6.400 vezes 5, dividido por 2. Se a gente fizer essa continha aí, tá? 6.400 dividido por 2 dá 3.200, 3.200 vezes 5 vai dar 16.000 joules. Então, a gente tem 16.000 joules desse cara. Beleza. Além disso, a gente teria a energia lá do sistema do rapaz. Mas não precisa calcular isso, porque a energia dele é tão baixa, é tão pequena, que ela vai interferir muito pouco. Se eu tenho 160.000 e usei só 16.000, gente, eu usei o quê? Aproximadamente 10% da energia. Então, o rendimento térmico desse sistema é de 10%. Beleza? Então, é um probleminha aí que envolve a quantidade de movimento. O cálculo da energia que foi para o movimento da arma, para ver quanto que dessa energia foi utilizado nesse sistema. Viu? Então, a gente resolveu aí mais um exercício, exercício 16, para você. A gente tem agora o exercício 17 e o exercício 18. Faltam dois exercícios e a gente finaliza aí essa sequência de resoluções para vocês. Claro, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, chama as pessoas para assistirem o canal. A gente está resolvendo aqui para você, cada um desses exercícios, para facilitar, para tentar te ajudar aí na sua preparação para o seu vestibular. Beleza? Então, vamos nessa, para a gente... Continuar esse sistema. Vamos lá, pessoal. O próximo exercício, ele fala aí de um espelho esférico, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Um carrinho executa um movimento uniforme ao longo de uma trajetória retilínea que coincide com o eixo principal de um espelho esférico, cujo módulo do raio de curvatura é de 100 cm. O cronômetro é zerado quando o carrinho passa exatamente sobre o centro de curvatura do espelho. A partir daí, é verificado que, no instante 2,5 segundos, o espelho esférico conjuga uma imagem invertida, aumentada de duas vezes do carrinho. Ao torno referencial no vértice do espelho esférico e a orientação positiva, conforme indicado na figura, a função horária do espaço em função do tempo, né? Para o movimento do carrinho em unidade do sistema internacional está corretamente expressa onde? Pessoal, a gente tem aqui a frente do espelho, a gente tem o carrinho se movimentando e ele está aqui na posição 0, certo? E depois ele avança ali na posição de 2,5 segundos, tá? Então, ele vai estar em alguma posição, em algum momento, aqui na frente. Aqui é a posição de t igual a 0, ele provavelmente vai ter uma posição aqui no t igual a 2,5 segundos. Bom, como que a gente pode fazer isso daqui, pessoal? Como que a gente pode pensar esse tipo de modelo, esse tipo de sistema? Olha só, a gente tem o seguinte, primeira coisa, a gente precisa achar a distância focal. Ele falou que o raio de curvatura é 100 centímetros, então a gente vai achar a distância focal, que é metade disso. 50 centímetros é o nosso foco, então a gente já tem a distância focal, tá? No caso aí, foco positivo. Ele disse para a gente, dentro desse sistema, que a ideia do aumento desse sistema, quando ele estava 2,5 segundos, o aumento era de quanto, gente? De menos 2, né? Porque, olha lá, ele tem a imagem invertida e aumentada de duas vezes. Então, o aumento a gente pode considerar que é menos 2, tá? E a fórmula do aumento, professor? A fórmula do aumento pode ser dada por distância focal, dividido por distância focal, menos a posição do objeto. Beleza? Então, a gente só substitui aqui, gente, ó. Menos 2 é igual a 50, sobre 50 menos P. A gente vai descobrir a posição do objeto nesse instante, certo? Gente, a posição do objeto nesse instante vai ser dada pelo seguinte. Menos 100, mais 2P, é igual a 50. Passo para lá, 2P é igual a 150, porque vai somar, P é igual a 75, beleza? Centímetros, lembra que a gente calculou em centímetros. Então, a gente tem 75 centímetros nesse sistema aí, pessoal. Ok. Então, o cara saiu de uma posição de 1 metro e andou até a posição de 75 centímetros. Então, a variação de posição dele foi de 0,25 metros, num tempo de 2,5 segundos. Ou seja, quanto que ele está se movimentando? Qual que é a velocidade desse carrinho? Então, a nossa ideia aqui é calcular a velocidade desse projétil, tá? Então, vamos lá, vamos calcular essa velocidade aí. A velocidade do projétil é o seu deslocamento pela sua variação do tempo. Nesse caso, o deslocamento dele foi de 0,25 metros, em um tempo de 2,5 segundos. Tranquilo? Tranquilo. Fazendo o cálculo aí, 0,25 dividido por 2,5, isso aí vai dar 0,1 metro por segundo. Ok? Então, ele tem uma velocidade de 0,1 metro por segundo em direção ao espelho. Então, essa velocidade é negativa. Certo? Então, a nossa função horária, gente, que é S igual a S0 mais VT, seria S igual a 1 metro, que é a posição de partida dele, menos 0,1T, porque ele vai se aproximando do espelho. Ok? Essa é a função da posição. Se a gente for procurar essa função da posição lá no exercício, a gente vai encontrar a alternativa correta. S igual a 1 menos 0,1T. A gente tem a alternativa correta, a letra B. Ok? E por fim, pessoal, para a gente encerrar essa lista aqui da PUC, que não é uma lista fácil, diga-se, de passagem, a gente vai trabalhar aqui com esse último exercício, que é o exercício de número 18. Vamos lá. Um objeto de massa igual a 2 kg é abandonado do alto de um prédio de 50 metros de altura e colide com o solo com velocidade de 15 metros por segundo. O diagrama mostra como varia a força resistiva do ar sobre o objeto em função da altura. Considerando o módulo da aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, determine o valor da altura em metros a partir da qual a força resistiva do ar passou a ser uniforme. Então, a gente vai ter que trabalhar essa situação aí nesse prédio e verificar. Bom, a primeira coisa que a gente vai calcular, gente, certo? É essa área, porque a gente tem força vezes deslocamento. Essa área aqui é o trabalho da força resistiva, ó, trabalho da força resistiva, tá? Então, a gente tem todo esse trabalho aí. Como que a gente vai calcular? A gente vai fazer o seguinte. O trabalho da força nada mais é do que trabalho. Vai ser a área dessa figura, que é base maior, que é 50, mais a base menor, que é H, certo? Vezes a altura, que é 10, dividido por 2. Isso aqui vai dar o trabalho da força de resistência, gente. Quanto que é esse trabalho? Cara, a gente não sabe, né? Mas isso daqui vai dar algo em torno para a gente de... É 10, gente, a altura? Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. É 20, gente. 20 a altura aqui, 20. Opa, professor, já ia comer brunho. Nervosismo, né, gente? Fazendo aqui para vocês, a gente fica mais nervosinho. Mas fechou. Esse trabalho, gente, vai ser 10 vezes 50 mais H. Tá? Esse é o trabalho da força de resistência do ar. Ok. Só que o trabalho não é a variação de energia cinética? Sim. Então, você pode pensar o seguinte. Se o trabalho é igual à variação de energia cinética, a gente consegue, através dessa variação de energia cinética, descobrir aí quanto que seria esse H. Por quê? Porque a gente descobre quanto que é a variação de energia. Quanto que é essa variação de energia cinética, gente? A variação de energia cinética em si vai ser a massa do corpo, que é de 2 kg, vezes a velocidade final ao quadrado. Por quê? Porque a velocidade inicial não existe. É a partir do repouso. Então, a velocidade final ao quadrado, dividido por 2, isso vai dar 225. Essa é a variação de energia cinética. Agora, e o trabalho, gente? Qual que é o trabalho total? O trabalho total vai ser o trabalho da força peso, mais o trabalho da força de resistência. A força peso, o trabalho da força peso, vai ser M, que é a massa, vezes a gravidade, vezes a altura. Isso vai dar mil. Então, mil, mais o trabalho ali da força, que vai ser 500, mais 10H, tem que dar 225. E aí você vai descobrir, com isso, a altura final dentro deste sistema. Certo? Lembrando, gente, que é o seguinte, a força de resistência, o trabalho da força de resistência, é uma força contrária ao movimento. A única coisa que a gente vai arrumar aqui, se ela é contrária ao movimento, esse trabalho é negativo. Tá bom? Arrumado isso aqui, tá tranquilo. Isso aqui vai ficar mil menos 500, que vai dar 500. menos 10H, é igual a 225. Fechou, né? Porque 10H passa pra cá, 225 passa pra cá. Isso vai ficar, hein, gente, que 10H é igual a 225. H vai ser 22,5 metros. Alternativa final, letra A. Beleza? Esse foi o 18º exercício. Então, assim, gente, se eu fosse falar pra você dessa prova, eu ia falar que não é uma prova extremamente fácil, não é uma prova para quem não está preparado, é uma prova que você precisa ter aí um conhecimento bom, de exatas, para conseguir desenvolver as questões com tranquilidade. Então, estude, foque nessas questões para que você consiga realizar a prova com maestria. Beleza? É isso aí, galera. Agradeço a sua participação, um grande abraço e até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!